Fala galera, boas-vindas a mais um vídeo aqui no canal, esse é aquele nosso vídeo de review de logs, né? Então, como é que funciona? Se você quiser participar, você que assiste a gente na Twitch, naqueles pontos do canal, que junta, sempre que você está assistindo, você pode juntar os pontinhos e mandar um draft seu, um link de um draft seu do Serentim Lens, que a gente dá uma olhada, vê se faria algum pick diferente, dar sugestões e pá, pra você melhorar. Então, a galera comentou bastante que curtiu o primeiro vídeo dessa série, então vamos continuar, gente. Então, se você quer participar, segue a gente lá na Twitch, fica assistindo, né? Claro, para juntar os pontos para mandar seu log. Mais uma vez, se você tiver um feedback aí sobre o formato do vídeo e tal, tiver alguma sugestão, manda aí, você que está vendo no YouTube. Então, vambora. Piquem aqui, um Graveyard Trespasser, super concordo. É interessante que se você olhar lá no, pelo menos você estava ouvindo um podcast lá do Metal Mario com o Sercovice, eles estavam comentando que essa aqui é a carta preta com maior in-rate da edição, vocês botam fé? Gaming Handling in-rate, é maior que o Mitch Hook, inclusive. Mitch Hook é uma bomba absurda, mas isso aqui também é, nossa, é hiper eficiente, é rei de cemitério, é dren, o ar de descartar um card é super chato. Então, assim, uma carta realmente bem forte, velho. Peguem, não deixem passar isso aqui, na moral mesmo. Corretíssimo aqui. Se isso não tivesse no pack, eu pegaria full play, SPA. Provavelmente full play é a melhor carta. Das comuns tem nada muito premium, não. Só a Farmer e a Trapper, eu defendo esse trade na minha, mas enfim, vamos lá. Com três pássaros e uma pilha. Socialite. Socialite. E aí, Nili? Você quer ver, exclamação, melhor cor no chat. É a resposta. Socialite, é que eu não sei se eu pegaria socialite, não. Rio Space, eu não sei lá, eu gosto do Socialite, mas... Que tem tanta coisa também, você tá tão aberto, sabe? Eu acho que, tipo assim... Te daria pra eu pegar Defendistrate só pra eu continuar aberto, só. Mas Socialite é defensável, eu acho que se você gosta de verde, pegar Formigona é defensável também. Acho que aqui não tem muito pick certo, não, viu? Mas eu acho que eu teria pegado Defendistrate pra tentar continuar, tipo, numa cor só, sabe? Porque a Vampira já é uma carta incolor, já é menos flexível, né? Então você pega o Defendistrate, você tem certeza que você vai usar as duas cartas da sua pilha. A Vampira não, né? Mas ok também, ela é uma carta bem razoável, assim. Não acho que tá errado pegar ela aqui. Mas eu acho que, assim, tentar ficar numa cor só... Ia ficar remoção, lógico, mano. Pra ficar numa cor só, acho que vale a pena. Ou se eu tivesse sentindo mais na onda, se for o Rise, seria mais legal. É que aí, tipo, Golgari eu montei uma vez só e fiz 3-0. Então, assim, eu nunca perdi de Golgari. Mas eu acho que a Formigona é muito forte também. Mas pode ser errado aqui, mas parece um bom finisher pro Golgari também. Mas se fosse a Light, ok. Eu acho o buff. Aí, Bat Whisperer... Nossa... Que pack horrível, cara. Tipo assim, eu não acho que você quer pegar... Eu não acho que você quer pegar Bat Whisperer tão cedo, sabe? Aqui aí que tá o que eu tava falando, velho. Se você pega Defendestrate aqui, você pode ir pra Falcon Abomination. Que é uma carta muito melhor, sabe? Bat Whisperer, apesar de ser uma Vampira, é uma carta bem de fundo, velho. É uma carta, tipo, abaixo do nível de substituição, sabe? Então, assim, não acho que é uma carta que você tem muito interesse em pegar aqui, viu? Isso aqui sempre roleta, sabe? No espectro. Então, tipo assim... Agora, nesse caminho que você tá, se pá, eu vou ler mesmo. Mas se pá, você pega Falcon Abomination do mesmo jeito, só pra... Continuar, tipo, com mais opção, saca? Mas porque isso aqui é muito fraca, velho, pra você pegar Pick 3. Se Vampiros tiver aberto mesmo, isso aqui vai vir até você, sabe? Você não precisa priorizar. Essa é a questão. Aí, aqui, tipo, Imolation. Imolation é tão ruim, velho, pra você pegar Pick 4. Teria uma carta azul também, hein? Se, tipo, se continua no... Se a gente continua no esquema, sabe? Você tava falando que eu te... Você tava fazendo o que eu te falei. Você pegaria Startle, com uma carta muito superior. Mas aqui, se você quer continuar no caminho do Rakdos... Porque a única carta preta do pack é fraca também, sabe? Então, talvez, seria o momento de, tipo... De, tipo... Ir pra outra coisa, sabe? Sei lá. Isso aqui é muito fraco também. Ou você quer cortar o vermelho, sei lá, por exemplo, assim. Mas é que vermelho também é a cor mais limitada, né? Então, tipo... Você só vai querer jogar de vermelho, se o vermelho estiver aberto, sabe? Ah... Isso aqui é muito ruim, mano. Eu não gosto dessa carta. Se você quer muito continuar no vermelho, aqui... Eu acho que eu pegaria Falcon Hatch ou Lamp Holt. Mas, assim... As vezes que eu botei... Eu botei aqui no meu deck poucas vezes... Percebi que era uma bosta e parei de usar, sabe? Se for pra você pegar uma carta vermelha aqui... Pega, tipo, uma dessas. São mais usáveis, velho. É que eu não acho que nenhuma das duas é muito usável também. Mas você tem que priorizar drop 2... Pra você não terminar aquelas curvas merdas no draft, velho. Eu acho que eu teria pegado alguma dessas. Isso aqui é mó, quase injogável. É, você percebeu que é ruim. Aqui, se for pra você ir pra uma interação... Eu acho que eu prefiro Rush do que Silver Ball, sabe? Rush é mó bom. Especialmente se você for ter Vampires no deck. A galera desvaloriza muito o Rush, velho. Mas essa carta é excelente, cara. Faz um 2 pra 1, compra um card e tal. Você pegou o Lobo? Ah, Elementalista dá pra você considerar um Rakdos, né? É que agora você não tem spell nenhuma, né? Tipo, por... Mas assim... Acho que o deck que essa carta é mais jogável é o Rakdos, que aí você tem as remoção premium, né? Da vida. Mas você passa e precisa do drop de 2, mesmo. Tá dualzinho, ok. Foragers, ok. Outlaw voltou, ok. No way out, ok. Usável. Tá. Tipo, aqui você pegou essa carta por quê, velho? Pra dar vault? Eu tô vendo uns... Uns postagens do Carl, velho. O Tiduke Kilgand, ele tá viciado em matar a galera em Blood Packs, né? Ele tá fazendo decks com vários Blood Packs. E mandando os Blood Packs na cara, tipo... Então, da pessoa oponente, né? Sempre tem que lembrar que isso aqui dá pra dar 2 de dano. Eu acho que assim, jogando de Rakdos, tentaria pegar todos os Blood Packs que eu visse, sabe? Tô aqui, eu não pegaria Infusion por causa do vault, tipo... Não, você quer no máximo 1 no deck. Se você tiver muitos Vampiros, você quer mais. Aqui você fez um Harry Draft. Beleza, ok. Não vou te culpar. O pick certo seria Blood Chief, né? Você fez um Harry Draft de novo. Beleza. Você tá pensando em mudar de cor, mesmo, jogar de Orzola. O que não é muito fora da realidade também. O problema é que você não tem drop de 2, né? Bota fé. É, mano. Mas não, tipo... Isso aqui não é carta forte também, sabe? Nenhuma das cartas brancas aqui eu acho que é minimamente usável, velho. Acho que se você tava considerando abandonar o vermelho, você priorizava uma carta... Você priorizava uma carta preta, sabe? Se você ia considerar... Porque isso aqui é razoável no Orzola também, sabe? Mas isso aqui é garbage, isso é garbage, isso é garbage, velho. Se fosse pro seu Orzola, você podia pegar Blade Brand, que ele daria pra você usar nos 2 decks, né? Mas... O pick correto aqui, eu acho que era Crash Hero e Slash, né? Se você tivesse já desistido dessa onda. Pick aquela Lobisomem Menace? Não, velho. Não. Então, por que seria? Pra... Se não fosse considerar o Orzola... É, talvez. Talvez o Lobisomem Menace é melhor que o Zumbi. É, se for jogar de hack, eu acho que a melhor carta é o Lobisomem Menace. Mas é, se você já pegou um Adeline e vem uma Liesa, beleza. Eu acho que dá pra você considerar. Mas aí aqui você tinha que pegar uma carta preta. Não essas cartas brancas guardas, a gente sabe. Outra Hounted Read. Tá. Rari Draft. Isso aqui é bem melhor, né? Se você não tem tudo ainda. Não, não é que Bolt é ruim, meu anjo. A questão é que Crash Hero é... A questão é que Crash Hero é Crash Hero, né? É, mas aí eu acho que o problema é de abandonar o preto, que a maior parte das suas cartas é pretas, né? Que é tudo meio ruim também, né, velho? Não é uma carta que é premium, sabe? Mas é, de toda forma o pick seria Crash Hero. Mas é, R2Fest Liesa. Isso é uma boa ideia mesmo. A questão é que Crash Hero é a carta mais importante do vermelho, velho. Muito mais com a remoção, sabe? É, aqui você pega essa Hounted Read, você é esplachar a Liesa fácil, velho. Você podia jogar de bora e esplachar a Liesa. Mas é que você não tá vendo carta vermelha também, né? Isso aqui eu acho bem ruim, viu? Bem fraco, assim, na moral mesmo. Você não quer mais drop de 5, velho. Você já tem 2, tá ligado? Você não quer o terceiro. Aqui pegaria Foragers ou Elementalista. Com esse tanto de mágica que você tem, eu acho que Foragers. Elementalista parece meio fraco. Tipo, olha, já era pra você ter 2 Blood Chiefs, sabe? Isso aqui você já tinha as 4, velho. Você tava pensando em usar e montar uma Art Duplo. Eu acho que isso aqui é bem jogável. Ah, e tem o rolê do Sacred Fire pra esplachar a Liesa. Ou sei lá, velho. Eu nunca vi isso aqui em jogo no Draft. Só um selado, só. Mentira, eu vi um deck que usava isso. Finger. Você tá pensando em esplachar ainda? A questão aqui é... Jack O'Lanter você precisa de Self-Meal, velho. Pra você tentar fazer esplach com isso, sabe? Não é em qualquer deck. Você tem que ter um jeito de jogar a Jack O'Lanter no cemitério sem ter que castar ela e sacrificar esse long card, sabe? Então você tá perdendo muito tempo, ó. Porque eu acho que eu continuaria nisso, velho. Porque você não tem Self-Meal nessas cores, né? Isso que é o problema. Os Self-Meal da edição são azul e verde, né? Porque eu já me perdi, já, velho. Nossa, Crasher roletou. Jesus amado. Aqui você não quer Outlaw em vez de Immolation, não? Tipo, pra que você quer a segunda Immolation? Immolation eu acho que é uma carta que você não quer mais que uma. Até porque não interage com Crasher e tal. Long Miles. Aqui acho que é assim. Pegar Evolve não vai te adiantar muito aqui, sabe? Porque todas as cartas Off-Color são duas brancas, velho. Eu não acho pegar Evolve te ajuda nada aqui. Vocês já tem, tipo, duas Dual Vermelho e Preta, sabe? Aqui eu pegaria Pira. Que é uma remoção super eficiente. Dois Mano, três Danos. Burn aqui, ok. Blog aqui. Tá aqui. E aí secou completamente. Se não tá no sonho do Jackalarm. Tem aqui. Se Jesus é um Premium. Fora o Gershaw End. Aqui se parece que já tem bastante remoção. Deia ter pegou a Arlen, é verdade, né? Mas não tinha tanto Fixing assim. Tinha o que de Fixing, velho? Um Jackalarm e a Evolve foi aquele pack. Tipo, tinha duas Breeds só. Será que você quer Splashar Arlen? Eu acho que não. Tinha Skull também. Mas Skull é ruim. E Jackalarm em 107.000 é ruim. Então, nossa, aquele Splashar Arlen. Tem que olhar direitinho as remoção, velho. É que Immolation é meio paias. Você não quer usar se puder evitar. Vocês têm certeza se fora de verdade o melhor. É Moe. É Moe. É que você viu que não é muito bom. Sem ter jeito de sacrificar também. Nesse AstroTool. O último Gameplay. Nossa, fez muita coisa. Então, assim. Eu tenho um pé atrás disso aqui. Fora do Arquiétipo e tal. Do Urzor. Wanda voltou. Death Whisper. Outlaw. É, que eles estão pegando as coisas na roleta. Parece que as cartas da roleta estão melhores do que as cartas... Que você pegou antes. Que você utilizou. Sei lá. O problema aqui é que Crasher está tão fraquinho do seu deck, velho. Quantas mágicas você tem. Duas. Três Pels, velho. Aqui você nem usa Crasher, ó. O que você fez aqui? Você botou Packs Betrayal. Depois tirou alguma parada. Mas se eu jogar com 16 lanes. Botou Packs Betrayal. É, eu não lembro. Botou um algoritmo do melhor de um. O problema é que você tem três drops de cinco. Eu acho que eu jogaria com 17 de mesmo jeito. É, eu acho que é bem isso, André. Sim. Você até achou as cores certas. Porque você pegou bastante coisa na roleta. Mas é. Eu acho que daria para o seu deck ter ficado melhor. Mesmo. Tem. Aí é uma questão de melhorar as avaliações de cartas, sabe? Eu acho que é isso, Space. É uma questão de avaliar as cartas mesmo. Pegar umas baselines melhor ali. Priorizar as cartas certas. Mas é. Mas que bom que deu troféu, My Angel. Da hora. Então é isso, gente. É isso aí. Terminamos aqui nessa pile. Ractos. Você que está vendo no YouTube, obrigado. Obrigado, Space, por mandar o deck para a gente. Valeu, galera. E até o próximo vídeo de Death Log Review. Muito grato.